Pega o menor, so-cola aqui que eu já tô aqui pra trazer mais aquele react pra vocês Hoje é dia de escutar Striptease, Ruda, Zion e Peita, produção de Jay Boreste Tô de Boreste, tá ligado? Lembrando que se você quer ajudar o artista e automaticamente me ajudar, o link da música dele tá na descrição Você vai lá e comenta que veio por mim e dá aquela visualização pesada Vamos escutar o som dos meninos que chegou pra nós, tá ligado? Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais Segundo link, meu contato pra divulgação E terceiro link, meu canal de vlogs e free file Bora ver Diboreste, sei na moral mesmo que Diboreste é top Eu gosto dessa gíria, ela é de 70 anos atrás, tá ligado? Na moral, pega a visão Bora ver como é que ele tá Diboreste Ai, olha esse drop Foda, pesado Nossa, tamanho das napa Sonzinho melódico daquele live amoroso Jesus amado Esse bagulho ficou foda Caraca, pesado, mano Jesus, ó Pesado, hein Gradei Nossa, que subagachão Moleque é sujo, tiozão Na moral Então, vamos comentar pra vocês aí, né? O que que nós achamos do som? Striptease Do Rudazion Peita, tá ligado? E DJ Boreste Tô de Boreste Vem comigo Ô, mano, vou falar pra vocês Só numa pegada totalmente diferente do padrão, né, Zé? Na verdade, tipo assim Tem umas ideias do que realmente tem sido bastante viral Nos dias de hoje Mas o som, ele vai ao ápice da savadeza, tá ligado? Daquele naipe mesmo Vamos falar Achei o clipe muito volumoso Se é que você me entende, né, mano? Mas tipo assim, mano É um som foda Flow bem melódico Mas nessa pegada A mais de putaria mesmo, tá ligado? Eu já vi alguns sons nessa pegada E realmente tem uma aceitabilidade muito boa, tá ligado? Se comparado a likes e dislikes aqui Então o som é muito bom Gostei da mixagem, masterização E o clipe realmente valorizou bastante O bagulho, tá ligado? Então, mano Vamos valorizar o trabalho do camarada também, só Vamos no primeiro link na descrição Eu já comentar pesado o que veio por mim aqui do canal Dá aquele like e comentar lá que veio por mim Que o som tá foda E vamos lá pra vocês verem o tambor Eu tô vendo aqui, né, pra você namorar o mesmo, você é doido Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, meu filho Você já tá ligado, já subaca Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aqui o jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante você me siga lá Lá a gente fica próximo, tá ligado? E o segundo link é o meu canal de vlogs Free Fire É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo E o próximo vídeo